Pra você que curte a região dos lagos, segue a dica, hein? Opa! Hoje vamos de Brigitte, cerveja da cervejaria Búzios. É uma cerveja vitibia, uma BR Blanche. Então, se é cerveja de trigo, vocês sabem muito bem que é uma cerveja clara, branquinha, né? É, uma cerveja vitibia que foi criada em 2010 pelos sócios Luiz Rogério e Vera Rodrigues. Foi uma das primeiras artesanais do Rio de Janeiro. E o nome das cervejas é uma inspiração das praias de Búzios. Que legal, hein? Olha! Ah, entendi! Gente, fantástico, porque Brigitte, Brigitte Bardot, que levou Búzios pro mundo inteiro. Não só o nome de Brigitte, também tem uma praia chamada Brigitte em Búzios. Então, além de Brigitte, tem alguns rótulos também que levam o nome das praias de Búzios. Armação, tartaruga, geribá, ferradura, entre outros, tá? É, não sei o nome de todos aqui também. Então, é bacana que cada nome de praia tem um estilo específico. Então, vale a pena. E hoje a gente vai gravar a Brigitte, que é uma vitibia, né? Legal! É uma cerveja que harmoniza com comidas leves, uma salada, uma carne branca, queijos macios. E como ela é uma cerveja específico dela, do estilo, ela tem um pouco de acidez. O molinho e vina greti junto com a comida também acompanham muito dela. É, legal. Semelhança, né? Olha, passando. Agora, lá sentadinho, lá da estátua de Brigitte Bardot, pegando a Brigitte, pedindo aquele peixinho. É uma cerveja bem levinha, tem 15 de Búzio. Ela tem 4 de SRM, que é a tabela de cores americana. Ela leva malte de trigo e de cevada. Leva aveia pra clarificar ela. E ela tem a especiaria de queijo, coentro e casca de laranja. Então, lembre-se muito bem disso, que é importante, que você precisa servir ela entre 5 e 7 graus, tá? O ideal. E o copo ideal também pra servir é um tumbler. É um copo mais gordinho, né? Tem material mais gordinho pra manter a cerveja mais geladinha, mais tempo. E amigos, vocês repararam, quer dizer, a gente que já sabia, porque a gente soube da história, uma cerveja super premiada, né? É isso aí. Muito obrigado aí pelo mundo, foi considerada uma da, a gente, a melhor do mundo. É, mesmo, olha. Bacana, hein? Então, lembrando aqui, antes de abrir a nossa cerveja, aqui, ó, nossos patrocinadores aqui, o iCag, bota a sua cervejinha aqui, leva pra praia, dá uma carbonatada nela, vira o choppinho, fica maravilha. Então, delícia. Delícia. Vamos lá. Vamos abrir essa belezura. Vamos lá. Vamos lá. Bonita, hein? Clarinha. Então, vamos lá, galera. Saúde. Saúde. Eu vou começar aqui falando a cerveja, cerveja bem, bem aromática, né? É, na hora que você serve ela, você já sente cheirinho dessas especiarias, né? Ou, principalmente, coentro. Cara, é, tá dentro mesmo do estilo de uma Bitbier. Não perde pra Rogarden em nada. Lembrando aqui que a Rogarden é até exemplo do BJCP, né? Que é um... Uma regra, é um guia. Uma regra pra quem vai fazer certificado e... Pra ser formação e certificado de juízes, né? Pra avaliar a cerveja. O BJCP é um guia. E ele dá a Rogarden como exemplo de uma Bitbier. Cara, não perde nada pra Rogarden. Por isso que ela foi premiada, né? Perfeita a cerveja. Pra mim, nota 9. Valeu aí. Quem pergunta? Vai, tá dentro. Cerveja bem clarinha, saborosa, perfumada, bem dentro do estilo. Você sente perfeitamente o coentro dela, né? As especiarias, amor. Casca de laranja. A casca de laranja, bem saborosa. Eu dou uma nota 8. É uma cerveja de cor bem bonita, né? Um douradinho, bem clarinho. Ela não é turva, ela é bem clara, a cerveja. O trigo ajudou nisso, né? Como você falou anteriormente. Aveia. Aveia, desculpa. Aveia. É uma cerveja, no aroma dela, você sente o cítrico. Você sente a especiaria do coentro. O frutado da laranja. Sim. A margou. Legal que a gente teve mesmo a base, né? Você vê como a cerveja entrega realmente o que ela apresenta. Nos três tiveram a mesma percepção, né? A margou praticamente... É, tem que ser de beurro. Tem que ser de beurro e baixinho mesmo. Muito saborosa. Um drinkability muito boa dela. É, realmente, se você comer com peixe, acho que vai muito bem mesmo. Nota é o gosto? Minha nota pra ela vai nove e meio, cara. Eu dou essa cerveja. Uma das melhores. Até agora. Pessoal, aqui, ó. Mais um patrocinador aqui. Nosso amigo giftcom.com.br. Vai lá, segue eles no Instagram. Tem algumas plaquinhas luminosas, enfim. Então, deixa de seguir eles lá também. Além de seguir eles, se inscreve aqui no nosso canal. Fale lá com a gente no nosso Instagram. É um canal de comunicação direta com vocês. Pede cerveja, enfim. O que vocês quiserem. E se for dirigir... Não beba. E se for beber... Já vai ter. Já vai ter. Já vai ter. Já vai ter as outras pra ir de luz. É. 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 É.